Qual é a ação que você precisa para mostrar para o universo que você está agindo, se comportando em direção ao teu sonho? O meu sonho já foi ser a melhor treinadora do país. Uma treinadora reconhecida. E aí, qual era o meu como? Como eu vou tornar isso real? Mas não é comigo. O universo que se vire. Aí você é um bando de incompetente que nunca leu nenhum livro. E o universo que se dane. Quando que o teu sonho vai ser realizar? Eu sei. Nunca. Pergunta por que eu sei disso. Entenderam? Aí a gente ouve essa historinha. Como é com o universo? Sim, o como é com o universo. Mas você precisa ser aquilo que você quer ter. Ser aquilo que você quer ter. Se eu não tivesse me tornado na melhor treinadora do universo, do Brasil. Sem ter uma palestra agendada. Eu nunca teria chegado aonde eu cheguei. Se eu não tivesse sentido vibrar dentro de mim o melhor livro do país. Pega meu livro aqui. Se eu não tivesse me tornado a escritora best seller antes do meu livro ser vendido. Eu não seria o livro mais vendido do Brasil. Se eu quero ser o livro mais vendido do Brasil. Como eu vou fazer isso? Eu preciso escrever um livro. Eu preciso uma editora. Eu preciso estudar muito. E depois sim o universo se vire de como vai fazer com que eu me torne o livro mais vendido do Brasil. Mas eu preciso escrever no GPS do universo pra onde eu estou indo. Eu preciso colocar o endereço. Entenderam? Aí eu coloco aqui. Escrever um livro best seller. Aí eu olho pro universo e digo. Eu aprendi que o como é contigo. Não tô nem aí. Você se vira agora. E eu vou pra balada. Eu vou passar o final de semana inteiro na piscina. Eu vou sair do meu trabalho. E eu vou pra academia. Eu vou jogar futebol. Eu vou caminhar. Vou chegar em casa e vou dormir. Quando que você vai ter sucesso? Nunca. Porque existe um preço a ser pago. Por um tempo determinado, graças a Deus. Porque hoje eu posso pra academia. Eu posso ficar de pernas pro ar o dia todo. E não faz nenhuma diferença. Mas durante cinco anos da minha vida. Eu passei Natal. Ano novo sozinha. Não tive vida social. Trabalhava 24 horas por dia. Estudando 24 horas por dia. Eu lembro que hoje eu postei sobre o salão. Que eu fui lá fazer meu cabelo. E eu lembro que as primeiras vezes que eu ia lá. Cinco anos atrás. As gurias são de prova. E eu passava o tempo todo estudando. Devorando livros. Tá aqui ó. Amazon. Publish News. E número 1 da Veja. Livro mais vendido do Brasil. Como que isso se torna realidade? Com estudo. Você tem que estudar. Você tem que se preparar. Você tem que acreditar. Você tem que fazer o passo a passo que eu estou ensinando. Mas se você não agir. Se você não tiver o como. Se não tiver a tua ação. O universo não vai conseguir te trazer nada. Enquanto você achar que ele. Ele vai fazer com que o conhecimento seja inserido com uma seringa descartável na tua mente. É como se fosse assim. Essa aqui é uma seringa, tá gente? Aí eu falei pro universo. Eu quero ser um best seller. Quanto eu precisei estudar pra ter esse conhecimento aqui? Mas o como é com o universo. Ele que se vire. Ninguém me falou que eu tinha que fazer algo. Só falaram que eu tinha que desejar. E o como era com ele. Então, aqui está todo o conhecimento. Na hora que você for dormir. Alguém vai lá. Injeta aqui. E você vai acordar um gênio. Não existe. Ai, porque se existisse. Você ia querer um desse pra mim, né? Vou até inventar uma dessa. Gostei dessa. Se você não estudar. Se você não for atrás. Não vai se tornar real. Então, a regra é. Ser pra ter. Antes de ter uma editora. Eu já era um best seller. Eu fechava meus olhos. E eu pegava a revista Veja na minha cabeça. E eu ouvia. Eu ouvia esse barulho folhando a revista. Procurando os mais vendidos. Eu não estava. Eu não tinha um livro. E não tinha uma editora. E quando eu folheava, eu ouvia. Eu ouvia isso aqui. E quando chegava aqui no livro dos mais vendidos. Eu vinha com a minha mão e ouvia. Elaine Ourives. Número 1. Eu não tinha uma editora. E o meu livro não estava pronto. Mas eu já era o livro mais vendido do Brasil. Eu agia e me comportava de acordo com isso. Enquanto todos os meus amigos estavam na balada, na festa. Se divertindo no final de semana. Eu tinha um propósito. E aonde eu estava? Eu estava em casa estudando. Eu estava fazendo curso todo final de semana da minha vida. Mas hoje eu ganho. O que todos eles juntos não ganham. Entenderam? Qual que é a diferença? É o propósito. Porque eu também já fui pra festa. Eu também já fiz tudo isso. Mas a partir do momento que eu tinha algo que me movia. Eu sabia que eu precisava... Eu precisava ser. Eu precisava agir. Eu precisava ser congruente com aquilo. Se você é um treinador de sucesso. Como que é teu comportamento? Você age, você fala, você se veste de acordo com um treinador de sucesso. Você não fala de fracasso, de vitimização, de mimimi. Porque você é um treinador de sucesso. Perceberam que eu estou dizendo que é aquilo que você quer se tornar. Mas se você fosse... Se você quer se tornar, você precisa agir como se fosse realidade. Então se você fosse um treinador... Se você fosse um treinador... Se nesse momento... Vamos supor. Qual é teu sonho? Ser um treinador de sucesso que ganha 100 mil reais por mês. 500 mil? 1 milhão por mês. Um treinador de sucesso ganha 1 milhão por mês? Mas ganha. Vamos supor que você queira ser um treinador de sucesso. Quanto que o Tony Robbins ganha? Bilhões. Então ganha. Beleza. Aí, esse é teu sonho. É só uma metáfora. Pensa no teu sonho. Aí o que acontece? Beleza. Então, eu preciso ser pra ter. Eu preciso sentir e viver como se isso fosse real. E nesse momento eu vou estar sendo o meu sonho realizado. Legal, entendi. Então, olha o download mental. Se eu fosse hoje, já, um treinador de sucesso. Como que eu me vestiria? Como que eu agiria? Como que eu me comportaria? Quais seriam as minhas escolhas? Hum. Porque se eu tenho uma palestra pra dar amanhã, o que eu faria hoje? Ah, agora eu tô entendendo. Se eu tenho um dinheiro pra gastar, é só aquele dinheiro. Eu tô entre comprar um livro e tomar um café. Que escolha eu faço se eu sou um treinador de sucesso. E eu preciso daquele conhecimento. Não se tem dúvida, gente. A partir do momento que você passa a agir como se fosse real, você tá entrando em ressonância com aquela tua versão. Foi isso que eu fiz. Eu não tinha um paciente quando eu atendia como psicoterapeuta. Mas eu saía de manhã pro meu consultório. De salto fino. Com meu jaleco. Sem nenhum paciente pra atender. E antes de abrir a minha porta. Quando eu estava aprendendo, é óbvio. Quando eu saía da vitimização, né? E antes de abrir a porta da minha empresa. Eu visualizava que lá a minha recepção estava cheia de gente. E mentalmente eu entrava e cumprimentava todos os meus pacientes que não existiam. Mas logo, em pouco tempo, aquele local se tornou pequeno pra nós. Quando eu resolvi ser uma treinadora de sucesso, uma palestrante reconhecida. Eu me tornei aqui antes de ter uma palestra marcada. Mas eu estudava congruentemente com uma palestrante de sucesso. 24 horas. Eu me vestia, eu falava, me comportava, eu agia como se fosse realidade. E quando eu resolvi emagrecer, eu precisava comprar roupas. Vocês acham que eu comprava roupa no manequim que eu visto? Tem roupa que eu comprei, que até esse momento não me serve. Mas eu estou agindo como se fosse realidade. Tinha roupa que eu comprava e quanto mais cara, melhor. Aí eu lembro de uma... A primeira saia que eu comprei era uma saia linda. Mas não me subiu nem nas coxas. Aquela saia custava 800 reais. E eu pensei, isso nunca me servia. Ah, então quer dizer que você tem dúvida que você vai emagrecer, Elaine? Ahá, te peguei! Muito bem, vou contar pra tua treinadora! E naquele momento que eu pensei aquilo, eu falei, eu vou comprar. Porque tem que doer. Tem que doer mesmo. Tem que doer pra pagar, porque você comprou algo que não te serve. E aí você vai estar mais comprometido com o teu resultado. Recentemente, agora que eu voltei dos Estados Unidos, semana passada, claro que eu comprei roupa nos Estados Unidos. Todas as roupas que eu comprei, um número a menos do que eu visto. Nada me serve. Mas vai me servir. Ah, vai! Pode ter certeza. Porque se eu comprar o meu número, eu estou informando pro universo que eu sou isso. Eu estou criando mais disso. Eu estou cocriando mais disso. E eu não estou agindo como se fosse realidade, com certeza, com convicção. Com convicção e com certeza. Não significa que você vai sair daqui e vai fazer uma dívida, porque aí você vai se ferrar. Mas quando você entende o alinhamento, que é um conhecimento que não é algo que eu criador, não tem. O alinhamento passa por toda a limpeza das nossas feridas. Passa pela compreensão de como funciona o universo. E quando você está em alinhamento com o teu eu consciente, o eu inconsciente, o eu cósmico, sai da frente porque você passa. Só dá você. Cocriando todos os teus sonhos. Mágica? Não. Ei, espera! Se você gostou desse conteúdo, curta o vídeo, compartilha com os teus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para receber todas as novidades. Um beijo! E aí 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 E aí